Se você é tão ousado por Deus, você é tão profeta assim, faz o seguinte, vamos fazer um desafio. Eu vou pegar, vou preparar um culto pra você, sem você saber aonde é o culto, sem mandar nenhum informante. Vou te largar lá nesse culto e eu quero ver você revelar lá. E aí, Leonardo Salle, vai encarar, rapaz, Leonardo Salle, encara aí, meu filho. Olá família, belezinha com vocês? Ultimamente nós temos visto que o nome do apóstolo Leonardo Salle tem estado muito em evidência. E diga-se de passagem que um outro nome está atrelado ao dele, que é de nada menos um outro apóstolo, o Fábio de Mello. E repito, não é o padre galão. Nesse vídeo nós vamos reagir aí a um desafio que foi feito ao Leonardo Salle. Rapaz, pense no moído. Este é mais um daqueles vídeos do manto, do rei do Té de Jeová. Então, põe na tela, BBT. Vamos lá, mais um conteúdo do nosso parceiro, Crente Ligado. Rondupenha. Arruma o áudio aí que tá escroiado. Arruba aí o áudio. Tá vindo tudo pra cá. Aí, agora sim. Desafio a ele que está dando no que falar. Se prepare aí, Crente Ligado. Pastor, o senhor fez um desafio com o Leonardo Salle. Vamos ver se o senhor lembra desse desafio. O senhor lembra do desafio que o senhor fez com o Leonardo Salle? Pegar ele e colocar num lugar. É isso? Ele tá com ódio mortal de mim, né? O Leonardo Salle não tem estudo. E falando em Leonardo Salle, o que vem na mente são falsas revelações. Olha quem resolveu aparecer. O profeta adivinha o místico das reveladuras mentirosas. Eu sou o pastor André Santos. Eu tenho uma revelação gloriosa. Com o Pablo Marçal. De que mancho. Rebe com de calaia. Aí é labareda, meu filho. Aí é labareda. Agora sim, é do manto do rei do Té de Jeová mesmo. Inclusive, vocês querem apostar quanto comigo? E quando eu falo apostar é força de expressão, tá bom? Que eu não sou a favor desse negócio de aposto. Faz quem quer, mas eu não vou me envolver nisso. Vocês querem apostar quanto comigo? Alguém aí, se não foi contratado, acho que vai aparecer no meio dessa treta pra ficar do lado de algum dos apostos. Quer apostar quanto comigo? Que alguém assim, meio comunista, sabe? Vai... Ou então seus vassalhos. Quer apostar quanto? Cedo ou tarde? Escuta o que eu tô falando. Crente ligado. Espera que esqueci de uma coisa. Supostamente Leonardo Salli, quando foi consagrar pastores, ele deu um treinamento. Nesse treinamento aconteceu um ritual. Rapaz, por falar em supostamente, tudo que for dito aqui não representa a opinião do André Carpano. Tô só reagindo aí, viu? Se o Leonardo Salli, ou algum nome que for citado, quiser mandar um representante, o direito de resposta, está garantido aqui, viu? Não é a opinião do André Carpano. E as portas estão escancaradas. Sim, ritual pesado mesmo, e você tem que ficar sabendo disso aqui. Nós fomos obrigados a participar de um ritual. Bom, é muito demônio que está aparecendo por aí. Então, pra ver esse vídeo, é melhor atropelar o Satanás. Crente ligado, um desafio foi lançado para Leonardo Salli. É sério isso aqui? Como ele supostamente teria um esquema de revelações? Surgiu então este desafio para ele. Esse é um desafio que queremos ver se ele vai aceitar. Mas antes disso, como tem surgido muitos falsos profetas nos últimos dias? Você precisa ver o profetão das adivinhações, que passou agora a uma vergonha lascada. Ele entregou revelação para Pablo Marçal. Olha isso aqui. Eu sou o pastor André Santos. Eu tenho uma revelação gloriosa com Pablo Marçal. De que mancho, rebe com de calaia, suba e caiu. Eu queria saber o que tem a ver a música desse filme aí com o cromo de filme. A Halloween, né? Apesar porque nós estamos no meio do Halloween, é por isso? Eu queria entender o praquê a música do Halloween de fundo. E não entendi. Ele vai sofrer muita perseguição política, né, Kencho Kebi? Daia Subia. Mas o senhor me deu uma visão com Pablo Marçal, se tornando o prefeito de São Paulo, né, Kencho Kebi? Sério? Mas quando? Agora? Não, sinto muito, mas foi aí o negócio, hein? Daia Subia. Eu tive uma visão, e nesta visão o senhor me mostrava ele assentado em uma cadeira. Anda, Kencho Kebi, doia Subia. Eita, manto do rei do té. Eita, lasqueira. O senhor dizia pra mim que Pablo Marçal vai se tornar o prefeito de São Paulo. Diz o senhor. É crente ligado. Bem que Jesus disse que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Esses profetas fajutos não estão com nada mesmo. Agora é profeta com luva do Michael Jackson. Rapaz, o negócio tá aperfeiçado mesmo, por isso, mamãe. Eu vi como se fosse a letra Z. A letra Z se formando. A letra U, logo atrás da letra Z. Eu vi a letra L. Eu vi a letra E. Misericórdia. É uma vergonha para o evangelho esses caras aí. Estão envergonhando tanto que começaram a fazer macumba para conseguir revelações. Sim, agora estão indo pra mata fechada fazer macumba para conseguir revelar nas igrejas. Olha a bruxaria que esse pastor aqui faz em um círculo de fogo. Paz e graça, eu estou aqui na roda de fogo sobre o fogo, orando a Deus para esta terça-feira onde Deus vai acender a roda de fogo na Teor de Batista ativar. Eu estou aqui fazendo atos profetas. E pra que essa música dos Vingadores aí de fundo? Não entendi pra que isso. Rapaz, cuidar com o fogo no rabo aí, pastor. Eu estou dando um clamor sobre o fogo e você não pode perder nessa terça-feira a roda de fogo na Teor de Batista ativar. Vai aparecer o Thanos aí contra vocês? O cara é o Capitão América e o Homem de Ferro. Rapaz, se o Homem de Ferro passar por aí pega um autógrafo pra mim e vê que eu gosto muito do Homem de Ferro, tá bom? Capitão América também, tá bom? É, é por isso que eu falo muito sobre esses pastores e pregadores que sobrenaturalizam o Evangelho. São pastores, pregadores, apóstolos e profetas místicos. Não há lugar na Escritura, nas Escrituras Sagradas. Não há tais pessoas. Não há suficiência pra eles na Bíblia. Isso daí é puro charlatanismo. Todos aqueles que querem espiritualizar o Evangelho ao ponto de tornar sobrenatural, não existe suficiência na Bíblia pra eles. No Evangelho de Cristo, não. Agora, nessa celeuma aí que eles aprontam aí, nessa mistura, o sincretismo religioso criado por essa galera, aí tá feito. Círculo de fogo em mata fechada para a entra no meio? São os feiticeiros? Isso aí não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Agora vamos ver o desafio para Leonardo Salles se ele vai aceitar isso aí mesmo ou não. Eu quero saber com Leonardo Salles, seu Leonardo, se você é tão ousado por Deus, você é tão profeta assim, faz o seguinte, vamos fazer um desafio. Eu vou pegar, vou preparar um culto pra você sem você saber aonde é o culto, sem mandar nenhum informante. Vou te largar lá nesse culto e eu quero ver você revelar lá. E aí Leonardo Salles vai encarar? Rapaz, Leonardo Salles... Encara aí, meu filho. Encara aí. Encara aí. Essa eu gostaria. Duas coisas que eu gostaria. Um debate seu com esse apóstolo e que encarasse esse desafio. Aí, rapaz... Eu ia gostar. Eu ia gostar. E aí, Leonardo Salles? Nomes, quando eu comecei a denunciar na quinta-feira que ele me ameaçou num culto, que ele me ameaçou, que vai fazer, vai acontecer, ele não revelou nesse dia. As revelações dele têm diminuído. Cadê as revelações poderosas e profundas? Toda viagem que você faz, Leonardo, eu fiquei dois anos aí, só estava observando quais informações que eu já tinha. Eu recebi uma denúncia de uma irmã aqui, antiga, irmã-membro, antiga, obreira. Ela falou, pastor, tudo isso que o senhor está denunciando, eu já vi, eu presenciei, ela viu, presenciou, os aplicativos, os truques. Pega esse camarada aí que diz que é profeta e coloca ele largado num culto sem ninguém, só ele. Aonde ele vai, ele leva alguém. E sempre o informante na frente, que é chamado de anjo. Tá? Tá guardando a hora certa. Pastor, o senhor fez um desafio com Leonardo Salles. Vamos ver se o senhor lembra desse desafio. O senhor lembra do desafio que o senhor fez com Leonardo Salles? Pegar ele, colocar num lugar, não é isso? Você está com ódio mortal de mim, né? Você falou, o Leonardo Salles não tem estudo, e falou na quinta série, na sexta série, tudo que ele tem, tudo que ele tem são alianças com... Sério, Leonardo? Sério? Você tem quinta série? Grandes empresários. Tem um empresário que chegou agora respondendo a pergunta do senhor, não quero fugir de nenhuma pergunta, faço até questão de ressaltar a pergunta, porque o que eu falo é verídico, é verdade, né? Tem um evento que o Leonardo Salles fez para líderes. Nesse evento, nós ligamos o telefone, foi lá no espaço hall, na barra aí, se você vê lá. Nós fomos obrigados a participar de um ritual. Qual foi o ritual? Passar pelo fogo. Pessoas de idade, pessoas de idade, quem põe o fogo literalmente, tapete de fogo mesmo, o cara acendia, aí o fogo, né? E a gente passava pesando na brasa, literalmente. Foram três dias de evento, quatro dias de evento. Rapaz, no candomblé que minha mãe faz, eu já vi isso no candomblé da minha mãe. Todo respeito aí, quem é da urbana no candomblé, viu? Lá no candomblé, eu já vi muito isso daí, viu? Já vi. É sério isso, ô Salles? É sério, é só pergunta. Tem o desafio aí do... aí as pessoas eram obrigadas a participar dessa reunião. Quem não participava estava fora. Só pode ser o brego, só pode ser... Porque a meta do Leonardo era levantar 300 pastores até o final do ano. Então ele começou a fazer treinamento com uma pessoa que treina, né? E aí o que ele fez? O que me abismou foram duas coisas que me abismou. Esse cara que faz o treinamento, esse rapaz que faz o treinamento de coach, né? Deu o treinamento pra gente ali e ele é infinito de dinheiro, ele é infinito. E aí o Leonardo, ele dando treinamento, xingando palavrão, uma reunião fechada, ele xingando, o Salles ali, a Cassie ali, os pastores ali, palavrão tem todo. Ok? E aí no final do evento ele deu um diploma de pastor para esse rapaz, né? E aí todo mundo viu isso, todo mundo sabe, né? E aí consagrou o rapaz a pastor porque ele tem muito dinheiro para aprender. Empresário, o cara anda com ele pra cima e pra baixo, é um branquinho, eu não vou falar o nome dele, mas ele é um branquinho, cabelinho pra trás, tem uma esposa, tá grávida a esposa, fizeram a viagem agora com o Leonardo, lá em Noronha, tava lá junto, né? Tem uma foto com quatro pessoas, dois casais, pastor, pra poder amarrar. E a outra coisa foi o ritual, né? Que a gente tinha que estar em Fila Indiana, no final do evento, isso era meia-noite, o evento nesse dia acabou três horas da manhã, e no evento a gente marchando, marchando e usando um jargão, né? É, PNL, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu quero ir marchando, eu não consigo, eu mereço, olhando pra cima, pro alto. Quando chegava num tapete, alguém me ligando particular de novo, quando chegava num tapete, quando chegava num tapete, acendia-se o fogo, esse fogo acendia, e a gente passava ali descalço. Quantas senhoras queimaram os pés, passaram mal, no outro dia um monte de gente postando com o pé queimado, as pessoas passaram mal, uma coisa absurda. Exatamente, depois desse ritual, pra mim é um ritual, né? Eu também passei, e o negócio queimava mesmo, tá? Queimava, e no outro dia muita gente postando nas redes sociais as marcas da queimadura dos pés. Senhoras de idade ali passaram mal, foi uma situação bem complicada. Foi a duas situações que me chamou a atenção, foi dele ter consagrado esse empresário e essa situação do tapete de fogo, foi fogo mesmo, tá? Quando ligava assim a máquina, jogava álcool, e ligava a máquina aquele fogo subia. E aí tinha alguma coisa embaixo que diminuiu o fogo, alguma coisa, mas mesmo assim queimava, queimava e queimava mesmo. É crente ligado, é cada coisa que aparece, inacreditável tudo isso, chega a dar vontade de vomitar mesmo, ver esses caras fazendo isso, misericórdia meu Deus. Comenta aqui o que você acha de toda essa bagaça no mundo gospel. Rapaz, eu prefiro o evangelho puro e simples, hein? Esses negócios aí. Melhor, né? Ô, ô, Leonardo Salle, uma coisa aqui pra tua, rapidinho. E agora vamos a três dicas de ouro a você, meu irmão do manto do rei do Té de Jeová. O e-book A Igreja de Cristo e as Seitas Neopentecostais de Davi Vieira. É o essencial para todos os pastores, membros e também obreiros de qualquer religião. E através dele, saiba como reconhecer uma seita disfarçada de igreja. A Síndrome de Abraão, Sacrifique ou Sofra. Esta obra descreve como fiéis muitas das vezes contra a própria vontade, são levados a fazer sacrifícios financeiros e a assumir compromissos em nome da fé, baseado em interpretações distorcidas da Bíblia. Ou seja, aquele migué que é pro cara ficar rico nas tuas costas. E pra você que deseja um upgrade a mais para até processar alguma instituição ou algum picareta da fé, o direito das igrejas. A obra que se refere a um conjunto de normas e leis que regulamentam a operação e o funcionamento das instituições religiosas. O link de tudo vai estar no comentário fixado. Beleza? Que já o dia de resposta as portas estão escancaradas. O que foi apresentado aí não representa a minha opinião. E aí, vai topar o desafio, Leonardo Salles? Quem despaia, hein? O sangue de Jesus tem poder. É verdade essas acusações? Procedem ou não? Bom, eu vou ficando por aqui. Like se gostou. Verifica aí sua inscrição se permanece com o sininho badalado e o seu comentário. Forte abraço. Fui. Fui.